Olá, muito boa tarde a todos, amigos. Eu sou o Matheus Wilde da Wilde Móveis, como estão todos? Passando bem no feriado? Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês uma casa central, bem localizada, ampla, com bom espaço. Vou mostrar aqui para vocês um pouco mais. Então aqui a gente tem uma primeira sala, que pode ser feita, essa casa pode ser feita residencial ou comercial, onde pode ser feita a divisória, ser feita essa primeira parte. Logo em seguida a gente tem aqui uma segunda sala com areira, um bom espaço também. Aqui no espaço externo, vou mostrar para vocês por aqui, a gente tem mais um pátio, lareira. Temos aqui, então, como eu falei para vocês, as duas salas e aqui nós temos a circulação. Logo aqui no acesso, agora já são seis horas já, o sol já está. A gente tem mais uma sala, um dormitório pode ser feito, ou uma sala, se você preferir, para um espaço comercial. Um espaço bem amplo, com bastante tamanho. Logo em seguida, temos um segundo dormitório, também com bastante espaço. Temos aqui na lateral mais um pátio, um posto de luz, mais uma área aqui também. Logo em seguida, nós temos o espaço da cozinha, que tem o acesso para o pátio. Temos aqui mais um banheiro, bem amplo, bastante espaço. E aqui temos um terceiro dormitório. Quem é um corretor de imóveis, que não improvisa, não é corretor de imóveis, né? A gente não está com a chave do pátio, então vamos pular a janela. Vamos lá. Aqui a gente tem o espaço do pátio, que é onde a gente tem mais o acesso aqui, lateral. E aqui a gente tem a dependência, seria de empregada, uma área com tanque. E aqui nós temos mais uma peça, que seria dependência com banheiro. Então, fica à disposição para você que está pensando em local ou imóvel, o que é um imóvel central. O Ildimóvel está à disposição para você. E aí E aí E aí